Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Neste vídeo eu vou falar pra vocês de um lançamento nacional que eu tô muito apaixonada. Ele é muito gostoso, muito especial, muito fino, dá a sensação de que a gente tá usando um daqueles importados super caros. Vou aproveitar pra te falar sobre muitos outros lançamentos, mas esses eu só conheci aqui na revistinha, então vou te mostrar e vou sentir o cheiro na revista junto com vocês. Este, que eu vou falar, que eu tô com ele em mãos aqui, foi recebido da minha amiga parceira Michele. E o que mais eu vou falar hoje? Vou falar pra vocês também de novidades dos dados da semana. É um vídeo, assim, bem democrático. Eu espero que vocês gostem, então vem comigo. Vou começar com essa colônia deliciosa que é lançamento desse... eu acho que é desse ano. Eu acho que é desse ano porque tá na revistinha aqui, na capa da revista de 1º de janeiro. Então eu acho que é desse ano. Eu tô falando da Mahogany Linha Águas Intensas. A que eu vou mostrar pra vocês, que é a que eu ganhei, tô apaixonada, é essa de grapefruit e rosa. Gente, eu já usei um bocadão porque realmente ela é muito gostosa, muito fácil de usar. Então pra dormir, pra acordar, pra depois do banho, pra malhar, pra ir em coisas que você queira fazer, passear com o cachorro, levar a criança na escola, ela vai caber, tá? Ah, então eu vou te falar melhor sobre essa delícia, mas também vou te falar sobre essa coleção. Porque aqui na revistinha, a caixa é muito linda, ó. Toda florida, como tudo da Mahogany, né? Tem um detalhe lindo. Ó, aqui atrás tá escrito assim, Águas Intensas. Uma coleção vibrante que captura frescor, intensidade e leveza em cada gota. Legal, né? Essa daqui, depois eu leio. Ó, então vamos lá. Aqui, ó, tem as Águas Intensas aqui na capa. E quando a gente abre, tem como provar várias delas. Tem uma que chama Verbena e Lírio. Tem uma que chama Sereias de Beijoim. A Sereias de Beijoim dá pra experimentar. Ih, deve ser muito cheirosa. Ai, uma delícia. Ai, gente, eu até imaginei mais doce. Não é tão doce quanto parece. Pelo menos aqui na revista parece bem floral. Aí tem a Grapefruit e Rosa, que dá pra provar, mas é a que eu tenho. Tem o Galbano e Olíbano, não dá pra provar. Santa Luí Fava Tonka. Deve ser bem docinha. É, bem docinha, mas também tem um floral, tá? Santa Luí Fava Tonka. Aí tem Lavanda e Gerânio. Será que essa é refrescante? Tem que ser refrescante. Deixa eu ver. Hum, é terrosa. Refrescante, mas terrosa. Eu sinto mais o Gerânio do que a Lavanda. Me lembrou até aquele Gerânio da Febo. Gostoso. E tem jasmin e baulilha, que deve ser muito bom, mas não tem como provar. É isso. Essas são as fragrâncias que tem. Gente, elas estão custando aqui na revista R$149,00. E tem 200ml, tá? Então temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Aqui como elas estão na revista, tá? Essa revista aqui da Marrogani, ela valeu até fevereiro. Então já não é a atual. Deve ter alguma outra já. Eu acabei não falando, né? A Marrogani, gente, é uma marca nacional muito legal. E quem é a nossa parceira da Marrogani, traz essas novidades aqui com a gente pro canal, é a Michelle, tá? Michelle Perfumaria. O contato dela tá na descrição desse vídeo, tem desconto pros seguidores. Ah, e ela me mandou a Grapefruit e Rosa. Gente, que coisa deliciosa. É bem suave, tá? É chamar águas intensas. Não vou dizer pra vocês que tem uma rata fixação, porque eu estaria mentindo. Não tem. Mas o cheiro tão agradável, gente, tão agradável. É de uma... Ela sai com um cheiro de sabonete, limpeza bem gostosa, assim, que eu sinto um pouco do cheiro do mel das flores, também da Marrogani. É aquela saída com cheiro de sabonete super delicioso, mas vai ficando adocicada. Eu não sei exatamente o que é Grapefruit, esqueci, mas eu lembro que é uma fruta cítrica. Depois eu pesquiso. E a Rosa não é propriamente aquele cheiro de Rosa que a gente tá acostumado. Mas é o cheiro de Rosa cosmético. Então é o cheiro da Rosa no sabonete, é o cheiro da Rosa no talco, sabe? Mas ele não é talcado. Ele tem essa sensação de banho tomado, de sabonete fino, não aquele sabonete mais cascudo. Tipo, a gente sente, assim, no próprio mel das flores, que é um sabonetão, aqui não tá, assim, forte. Ele tá fininho, sabe? Tá mais gentil. É, ó, o Grapefruit é uma fruta cítrica, tá? Então eu consigo sentir uma adocicado, uma sabonetado, uma vibe de limpeza, de banho tomado. Ele não é doce, ele é cítrico na medida, ele é floral na medida, ele é fino ao miscarado na medida. E a duração dele, gente, deve ser, assim, entre duas a três horas. É suave. Eu acho mais... É, na vibe ali, não diria mais suave, não. Na vibe das águas da Natura. É bem mais caro. Eu sei, porque a Mallogri não é barata. Mas tem muito mais refinamento, sem querer ofender a Natura, porque também gosto, tá? Do que as fragrâncias da Natura. Pelo menos essa aqui. Tô falando dessa que foi a que eu senti. E o pouquinho que deu pra sentir na revista. Não tem cara daquela coisa super casual. Tem cara de perfume mais caro. De perfume que tem ali... Um borogodó, um plus. Então, eu achei que, provavelmente, além de ser a marca que já tem, né, um valor mais alto. Porque se a gente levar em consideração esses frascos, que são bem simples, não devem encarecer muito o perfume, não. Eu acredito que o processo aqui de encarecimento possa ter sido por conta dos perfumistas e da matéria-prima. Porque, como eu comentei, gente, o estilo é de perfume importado super caro. Sabe? Ele é diferenciado. Então, essa matéria-prima deve ser muito boa, né? E acaba ficando mais custosa. Por isso que eles saem mais caros. Mas, assim, é um cheiro apaixonante, viciante da vontade de a gente usar o tempo todo. Quando ele vai sumindo, dá vontade de você reaplicar. E é isso que eu vim fazendo. Eu colocava, tipo, eu tomei banho, tô em casa estudando. Aí colocava. Conforme ele é sumido, ai, não, quero mais. Então, é tipo um vício real, sabe? É um cheiro muito confortável e gostoso. Quem tem precisão de usar perfumes suaves, leves, né? Por um enxaqueca, por uma sinusite, sei lá. Que não possa com perfumes muito fortes. Eu acho que é uma opção muito bacana, tá? Pelo menos, assim, na revista, eu acho que deu pra sentir. É uma linha muito gostosa. Muito bem feita. Então, se vocês já conheceram, por favor, comenta aí o que vocês acharam. Porque eu tô impressionada. Vamos pra mais usados. Já tô dando spoiler que eu tô mostrando a pontinha aqui, ó. Eu usei o Barosplash da Melissa. Eu achei que eu nunca ia usar. Gente, eu pensei que, assim, era uma coisa que eu ia guardar por recordação, por coleção até. Mas que eu pensei, gente, eu não vou querer sair cheirando a Melissa. Porque, na verdade, eu sinto aqui um cheiro de chiclete, né? É o cheiro de sandalinha Melissa, sim. Mas o cheiro da Melissa me lembra o cheiro de chiclete, cheiro de boneca nova. Então, eu não tô muito nessa vibe, não. Mas aí, o que que acontece? Sabe quando você pega de forma aleatória? Abri o armário procurando alguma coisa rápido, ali, com pressa. E tava bem na frente o Barosplash da Melissa. Aí eu falei, ah, vou colocar. Seja o que Deus quiser. Mas eu realmente, de verdade, planejando, eu acho que eu não pegaria pra usar, não. É cheirosinho, mas sei lá. Eu não acho que é cheiro de perfume. Talvez, assim, eu identificasse mais um cheirinho de adolescente, criança, sabe? Mas, enfim, não é um cheiro ruim. É um cheiro até gostoso, né? Um cheiro que me remete a chiclete de morango, suco de morango e bonequinha nova. É gostosinho. Mas, enfim, eu também acho que ele é fraquinho. Não é uma coisa, assim, super forte, né? É suave. Aí eu dei umas, sei, bastante. É umas quatro borrifadas, vamos dizer assim. É, é uma coisa rápida que eu faço quando eu vou sair. Deve ser umas quatro, cinco borrifadas. E fui descer aqui o prédio, que eu fui pegar a encomenda lá embaixo. E por que eu coloquei? Porque eu tinha saído do banho e coloquei perfume, tipo, um perfume aleatório. Eu acho que é isso. Eu estava me arrumando e como eu fui descer pra pegar a encomenda, eu fui pegar alguma coisa rápida. Provavelmente foi isso que aconteceu. Por isso que eu peguei e usei meio a lenha, assim. Sem nem imaginar que eu ia usar. E aí, gente, desci o prédio e minha mãe descendo atrás de mim depois pra ir pra rua. E eu voltando com as caixinhas, que eu fui pegar a encomenda. Aí minha mãe desceu o prédio e falou assim, caraca, esse cheiro é teu? Eu falei assim, por que tá sentindo desde onde? Ela, o corredor inteiro, a escada, tudo, o bloco inteiro tá com teu perfume. Aí eu falei assim, caraca, e eu não estava dando nada pelo Body Splash da Melissa. E, gente, assim, o meu condomínio aqui, descendo o meu bloco, eu moro no quarto andar, descendo o meu bloco, a gente anda muito até a portaria. Tanto que quando me ligam dizendo que tem encomenda, eu corro a foita. Porque aqui tá numa vibe, assim, de estar sem porteiro. Então, a gente tem que correr e pegar as coisas lá embaixo. Então, eu fui desesperada porque eu levo tempo pra chegar na portaria. E, assim, minha mãe demorou um tempinho ainda pra descer, porque eu peguei, assinei. Sabe, assim, fui voltando devagarzinho e ela falou que tinha deixado o rastro. Eu realmente não imaginei. Então, ele não é tão bobinho quanto parece, sabe? Não acho também que ele seja a coisa mais forte do mundo. Mas eu fiquei impressionada dele ter deixado o rastro. Eu falei, ah, vou contar pras meninas. Então, como eu falei, não é um cheiro que, tipo, me apetece muito, não. Mas eu achei curioso ele ter tido esse bom desempenho. Deixa eu aproveitar pra te falar uma coisa. Body Splash, principalmente, mas a Delicada Cosméticos, que é a lojinha da Fabi, que eu tô sempre falando e indicando aqui pra vocês, porque ela é uma amiga querida, né? Ela ainda tá com muito produto... Como é que eu vou dizer assim? Produto que ela fez estoque pra vender e não conseguiu vender. Então, ela ainda tá tentando vender esses finaisinhos de estoque. Aí, ela tá com um novo perfil na Shopee, porque aqui ele realmente deu muito bem bleed. Ela tá com um perfil novo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, vocês dão uma olhadinha lá se tem algum produto que apetece, que interessa. Vou deixar o WhatsApp dela também. Qualquer coisa, vocês podem fazer perguntinha, tirar dúvida, tá bom? Então, tô deixando aí a diquinha da minha amiga que tá com queima de estoque de produtos do Boticário, tá? Ah, esse daqui eu também queria contar pra vocês. Esse é o Luna, da Nina Rich. E ele é um dos perfumes mais gostosos da vida. E eu só tenho essa miniaturinha que eu comprei muitos anos atrás. E é um cara que eu achei na OLX, vendendo miniaturas de perfume. E ele vendia, assim, várias miniaturas e na época eu não tinha condição de ter perfume importado. Então, foram os meus primeiros perfuminhos importados. E assim, gente, eu nem lembrava mais desse Luna. Só que eu guardo essas miniaturas de perfume numa bandejinha, como se fosse uma caixinha dessa aqui, ó. E aí, eu mexendo no armário, derrubei essa caixinha e as miniaturas se espalharam, foi pra todo canto. E esse meu Luninha, ele abriu e derramou um pouquinho no chão. Eu quase morri de coração de chorar, né? Porque, ó, viu que derramou um pouquinho? Ele vem bem cheinho. Porque eu não uso isso aqui. Isso aqui é miniatura, é relíquia, né? É só pra ser fofo. Se usar, ele vai ficar vazio. Então, assim, meu objetivo foi de colecionadora. Comprei porque é bonitinho, tipo um enfeite, um bibelô. Então, eu guardo. Eu tinha vontade de ter um lugar que eu pudesse expor, tipo uma prateleira e etc. Mas aí, eu ouvi aquele bocadinho de perfume espalhado no chão, perfume importado. Me deu uma dor no coração. Aí, o que eu fiz, gente? Catei, catei mesmo. Passei a mão ali, ó, catei. E eu tava com a blusa de gola preta. E eu botei tudo assim na gola da blusa. E fui trabalhar. Porque foi justamente mexendo no armário na pressa de trabalhar, né? Que eu acabei derrubando. E eu já tava até com outro perfume. Eu nem lembro mais qual era, mas eu tava com outro perfume. Mas aí, eu fui, catei e botei ele assim na gola. Vocês acreditam que eu fiquei o dia inteiro sentindo o cheiro dele? Eu saí de casa 8h30. Voltei 9h30 da noite. E simplesmente, eu não precisei reaplicar o perfume. Ele ficou exalando muito. Não sei se é porque o meu é velho, então tá concentrado. Ou se realmente o Luna, da Nina Rich, é muito forte. Eu fiquei impressionada. Impressionada. Porque, tipo, foram, né, assim, rastros ali do chão que eu peguei. Enfim, né? E, gente, ele é um cheiro tão gostoso. É um doce, tipo, de um caramelo. Com uma fruta assim, com uma flor assim, atalcada. Eu vou dar uma olhada na pirâmide pra entender melhor. Achei as notas. Ele é de 2016. Ele tem frutos silvestres, flor de laranjeira, tangerina, lima, caramelo. Acertei o caramelo. Imort... Ai, desculpa, sou louco. Imortelli, pera e jasmin. Baunilha de Madagascar, alcaçú e sândalo e almíscar branco. Gente, é muita coisa. Será que é essa imortelha, essa florzinha que eu tô sentindo? Porque é um cheirinho de flor. Uma flor branca, atalcada. Ai, e muito caramelo. Mas tem várias outras notas. Tem uma nuance levemente ácida. Ele tá me lembrando um pouquinho do Farahway Infinity. Mas numa versão, assim, mais sofisticada. E mais gourmand. Uma delícia de perfume, gente. Fiquei apaixonada. E, assim, não é tão caro os Nena Rich, mas também não são tão baratos, né? Então, não sei se um dia eu vou ter o perfume grande. Mas, assim, me deu muita vontade de ter. Porque ele é uma cara, assim, de... Ai, de moça muito rica. Adorei. Claro que eu usei também meu Empire Woman. Sempre que tem algum lançamento, assim, que me chama bastante atenção. Eu gosto de usar, principalmente quando dá pra usar pro trabalho, né? O Empire Woman tá muito gostoso, gente. A saída dele tem pera que lembra o Idou, né? Mas ele não vai ficar igual o Idou. Depois vem um floral gostoso. Umas frutas, assim, suculentas. Uma sensação de lixia com framboesa, morango. Um azedinho, assim, de patchouli. Muito frescor. Muito amiscarado. Uma sensação, assim, de um... De um champanhe com licor de fruta. Sabe? Um adocicado de licor com essa... Efervescência refrescante, assim, de um champanhe. Ele tá muito gostoso e sofisticado. Tá leve, tá fino, com boa fixação. E eu tô apaixonada. Eu sou suspeitíssima pra falar, mas eu tô achando muito gostoso. Lembra que eu até mostrei aqui pra vocês que eu tinha comprado as versões caneta também? Porque ele vende naquela versãozinha caneta. E a vantagem daquela versão ali, gente, É que a gente pode experimentar primeiro, depois, se gostar mesmo, Investe no perfume grande. Se você quiser experimentar tanto a pequenininha quanto a versão grande, Tem no meu espaço digital. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? A lojinha Rinode. Se você quiser, claro, comprar algum produto da Rinode, Pode ir pelo meu link, porque lá você vai ter o meu suporte. É só me mandar mensagem no Instagram, no e-mail, que eu te ajudo. Ajuda o real, tá? Todas as meninas que já compraram comigo podem confirmar. Eu respondo, eu olho, eu vou ver onde tá o seu pedido. Eu ajudo direitinho, tá? É só uma consultora fofa. Enfim, gente, eu tô amando esse perfume. Aproveitando que eu estou fazendo meu jabá, deixa eu te falar do Love Story, né? Que eu usei essa semana, não. Mas o Ella Love Story, ele tá saindo de linha e tem últimas unidades disponíveis lá no site Pela metade do preço, tá? Ele é um perfume de R$150,00 e ele tá custando R$70,00 e poucos reais. Então vale a pena se você tava afim dele. Ele tem a referência olfativa do Lili, do Boticário. Se você gosta do Lili, tem muita chance de gostar dele. Porque esse floral é sabonetado, só que aqui é mais cítrico, mais frutado. O Lili é mais docinho e aveludado, né? Esse é mais aberto. Então vamos dizer assim que é um Lili... Pro dia? Bom, o Lili é pro dia também. Sei lá, é um Lili mais alegre. Com muito boa fixação e muito boa projeção. Pela metade do preço, né, gente? Preciso dizer que tá valendo demais. Porque os perfumes da Rino D tem muito boa qualidade, tá? Não são baratos. Eu sempre falo, sou realista. Mas nessas promoções assim, vale super a pena. Então fiz meu jabá também. Se você quiser aproveitar a promoção do Ella Love Story, tá aqui na descrição. Tem muito feedback positivo. Se quando eu estiver editando o vídeo eu lembrar, eu coloco os feedbacks passando aqui pra vocês. Porque quem tá comprando tá gostando muito, tá? Porque ele realmente entrega muita coisa. E vou fechar o vídeo com o Summer da Pedra Lab. Que é o inspirado no Femme de Paco Rabanne. E, gente, que perfume gostoso, né? Eu não sei. Me falaram que o Femme não fez tanto sucesso. Eu fiquei chocada. Porque pra mim o Femme era pra ser um perfume assim... Muito amado. Aquele cheiro de manga gostoso, suculento. Tem um fundinho levemente amadeirado, bem suave. Uma cremosidade que me lembra coco também. Ai, gente, tá muito gostoso. Tá o Summer da Pedra Lab. Super gostoso. Uma vibe assim... De praia, né? De passeio. De sítio. Sei lá. Uma vibe de fruta. Assim, por causa da manga. E esse fundinho meio de coco. Eu achei esse perfume delicioso. E o da Pedra Lab, ele é um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Floral até. Do que o Legítimo mesmo. Eu tenho um decã aqui do Legítimo. Femme, que quem me deu os presentes foi a Lívia. Um beijo pra ela. Então eu consegui comparar direitinho. O da Pedra tá um pouquinho mais floral. O original eu sinto muito a manga. Aqui eu sinto também, mas tem essa flor que se destaca. Mas tá super gostoso. Tá bom? Temos cupom de desconto também na Pedra. E, gente, não mais foi isso. Eu tô com uma maquiagenzinha hoje, mas vou te falar só do batom. Esse batom, ele é da Make B. E a cor dele é coral. A linha é a linha Glossy, que parece mesmo um gloss, ó. Deixa essa coisa assim brilhosinha. Ele é um cremoso brilhante, né? Efeito molhadinho, como diz minha mãe. Muito lindo. E esses batons têm refil. Eu achei o máximo. É isso. Isso vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu já tô com um soninho, que eu tô gravando à noite. Já tá tarde pra mim. Nove e meia, já deu meia hora. Eu vou dormir com pintinhos, porque eu dormo muito cedo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, viu? Obrigada pela companhia e carinho por ter assistido até aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.